Oi, 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 oi Vó, é o DJ Seven, Seven tá aí me anão, Seven tá aí porra, vóai Esse, o DJ Seven, o DJ Seven, você vai soltar Da razão diga porrada, 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 porrada tcheca Na cabeça da minha piroca Na cabeça da minha piroca Katatuka, tatatuka, 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 duca, duca, duca Devagar o grelhinho dela Katatuka, tatatuka, 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 duca, duca, duca Devagar o grelhinho dela Katatuka, tatatuka, 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 duca, 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 duca Devagar o grelhinho dela Eu te disse, vem Cê vem tá aí, meu não Cê vem tá aí, porra Dá razão diga porrada, 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 porrada tcheca Na razão diga porrada, 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 porrada tcheca Na cabeça da minha piroca 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 Katatuka, tatatuka, 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 duca, 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 duca Devagar o grelhinho dela Katatuka, tatatuka, 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 duca, 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 duca Devagar o grelhinho dela Tá, tá, toco, tá, toco, tá, toco, tá, toca, toco, tá, toco, tá, devagar, né, lixa dela